Olá, tchucos e tchucas, tudo bem? Tô de volta hoje com o tema inédito aqui no canal, né? Até porque o canal não tem tantos vídeos assim, então o tema ser inédito não é tão difícil. Só tô dizendo. E com a participação especial do Gostoso do Spot, né, meu filho? É, é, morde a mamãe, não vai morder. Bom, gente, ele vai ficar aqui tentando interagir comigo, tentando interagir com vocês, tá? Mas enfim, o tema inédito é pay-per-view. É o planner da pay-per-view, tá? Eu acredito que vocês já conhecem, muitas de vocês já conhecem, tá? Mas eu vou mostrar mesmo assim, tô um pouquinho atrasada, eu sei, tá? Vamos lá, mas vamos lá. Vamos fazer a unboxing aqui hoje com vocês, tá? Na caixinha, gente, vem uma mensagem fofa de um lado, tá? Uma outra mensagem fofa do outro, tá? A caixa em si, gente, já é uma graça, olha só. E quando você abre aqui... Fala, cara, a gente fez tudo com carinho pra você. Ai, gente, é muito fofo, né? No site diz que demora de 7 a 10 dias pra terminar todo o projeto, mas por que essa demora? Porque se cair uma gotinha de tinta no papel, você tem que começar a fazer tudo de novo, né? E o que que acontece? Eu recebi em 5 dias. Na verdade, eu fiz o pedido no domingo, passou a semana toda e eu recebi no sábado e postaram na sexta, tá? E vou mostrar aqui pra vocês a minha impressão. Tem outros planners, tá, gente? Da Kiki K, da Erin Condren, mas... Essa altura do campeonato a gente já tá em fevereiro. Não dá pra mandar importar nada, acho que pode demorar muito e tá tudo muito caro, o dólar tá muito caro. Vamos lá. Chegou deste jeitinho, olha só. Vem aqui uma... O que foi, filho? O que foi? Ah, meu Deus! Ah, ele viu, gente, que eu tenho uns sapinhos aqui. Não, ó, brinca aqui com as suas ervas, você já tem um filho pra criar. Gente, ele não é o pai responsável, não sei mais o que eu faço com ele, sabe? Essa tagzinha que vem, tá até escrito assim, como você decora o seu daily planner? Hashtag meu daily planner. Eles querem, na verdade, que você poste coisas no Instagram e tudo mais, e eu acho que faz todo sentido. Aí, você abrindo aqui, esse papelzinho que vem, enroladinho, vem este plástico bolha. Olha só. Tá? Aqui eu tentei estourar. Eu adoro estourar plástico bolha. Mas... Ele não estoura. Enfim. Aí você abre e vem assim, olha só, pessoal. Super recheado, né? Eu gosto, mulheres gostam. Bom, vem aqui um gift de, enfim, que você ganhou aqui um descontinho. Eu recebi aqui, como você decora o daily planner, use hashtag meu daily planner ou hashtag pay-per-view, underline papelaria. Você quer cheirar? Você quer cheirar tudo? Né? Né? Ele quer participar. Vem também os cartões, tá, pessoal? Esses cartões, vocês perceberam? Meu nome, gente. Fiquei tão feliz. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Não. Tá? É... Vem o nosso nomezinho. Vai vir o de vocês também, quando vocês comprarem. Isso aqui, gente, é super legal. É um mega diferencial. Vem quatro. Olha só. E ele já vem com o envelope. Tá? No envelope tem uma marca aqui, uma marca d'água aqui, escrito Paper View. Marca d'água, não. Esqueci o nome dessa marquinha, gente. Mas vocês entenderam, né? E o envelopinho tem aqui estas cores. Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Porque a pessoa é atrapalhada pra caramba. Olha só. E dentro não tem nada. Por dentro é branquinho, normal. Tá? E aí você pode te mandar um cartãozinho de presente, de aniversário. Você pode mandar... É... Ele ficou meio deprimido, porque eu não dei um negocinho pra ele, tadinho. É... Você pode mandar pro seu namorado, pra uma amiga, pra sua mãe. Agradecimento. Gente, isso aqui é super chique. Eu adorei. Tá? E aí você olha e fala, eu quero comprar mais. Mas eu não preciso. Então vamos lá. O que mais que vem? Vem o satélite. Tá? O que é o satélite, gente? Este daqui é o planner. Olha só. Olha o tamaninho dele. Ó. Ela é grande. Certo? Certo. Nem sempre você vai estar com uma bolsa adequada pra colocar tudo isso. Então eles te enviam um satélite junto. Que é exatamente o seu daily planner, só que obviamente muito menor e menos pesado. Né? O que foi? Bom, tá aqui, ó. O que que eu pedi pra colocar, gente? O legal do daily planner é que ele vem da pay-per-view, tá? É que ele vem todo personalizado. Então aqui tá meu nome e eu coloquei aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma passagem bíblica de Filipenses 413. Eu fiquei super feliz, tá, gente? Ficou super bonitinho, tá? E aqui tá daily satélite pay-per-view. Tá? Use esse satélite quando você não puder levar o daily planner. E depois é só repassar as anotações importantes. Tá? Tem aqui explicando o que que é, tá? Tá? Olha, esse daqui é de janeiro. São duas folhas por mês. Tá? Então é bem legal. Aqui você pode colocar o horário, por exemplo. Olha só. Você pode colocar o horário. E o que você tem que fazer. Você pode colocar aqui, olha, anotações por dia. Tá? Cada mês tem uma cor diferente. Olha só. Lá atrás, aqui nós temos dezembro. Você vira, tem essas duas folhas em branco. E aí você vira, tem aqui, olha só. Uma folha que só tem pauta. Tá? E mais uma frasezinha fofa pra você. E atrás é igual o seu planner. Tá? Ó. Vem com esta... Este elástico que pode ser utilizado como... Na cabeça também, como head bank. Head. Head. Ih, falhou, gente. Mas enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Olha só. Vem a mesma coisa. Vem a frase bonitinha aqui também. Tá? A espiral, ela é... Prateada. Atrás. Tá? Tem também o mesmo padrão aqui da frente. Então, o que é super legal, gente, é que você pode... Olha só. Destacar a sua capa e também... A mesma que da parte de trás. Olha só. Ó. Não vou tirar tudo agora. Tá? E você pode trocar. Lá mesmo eles vendem. Tá? E também vem toda personalizada. Você tem que colocar os seus dados, tudo bonitinho. E você pode trocar quando você enjoar, quando você não quiser, quando não estiver combinando com a sua roupa ou sei lá mais o quê. Tá? Legal. Quando você abre, vem esta réguinha. Olha só. Pelo menos também fica assim. Ah! Aqui tem lugar pra você colocar o seu nome. Ou alguma frase. Seu endereço. Seu telefone. Informações pessoais. Enfim. Aqui tem também uma régua. Que tem aqui um furinho fofo. Também tem o seu nome. Não tem assim. Make everyday a happy day. Então faça ele todo dia um dia feliz. Aqui, gente, era você fazer marcação, sabe? Em algum lugar, se quiser. Pelo menos foi isso que eu entendi. Tá? Sinceramente, eu não entendi muito pra que que saiu isso daqui. Mas como tem esse check, né? Como se fosse de um to-do. Eu imagino que não seja pra você fazer uma marcaçãozinha e tal. Enfim. No seu to-do mesmo. Bom. Você já começa aqui o seu daily planner com uma frase fofa. Tá dando? E tem aqui já na próxima página mais informações fofas de Benjamin Franklin. Isso daqui, gente, não muda, tá? Eu já pesquisei bastante e vi que todos veem... A parte de dentro é igual. Ah, então se eu comprar com a capa canvas, vai vir dentro canvas também? Não. Viram essas flores. É importante ressaltar. Aqui você tem uma página pra aniversários e datas importantes. Aqui você tem uma página de informações de login. Pra quem é blogueira, isso é super legal, tá? Aqui tem pra você colocar nome, endereço, telefone, e-mail. É como se fosse uma agenda mesmo. Tá? São duas páginas de agenda. O que foi, filha? O que foi, filha? Você tem um colinho. É isso? Olha só. Aqui tem calendário 16, 17 e 18. Muito bom. Aqui está escrito a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Olha só. Esse aqui é a capa de janeiro. Todo mês tem uma mensagem diferente, tá? Toda bonitinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse aqui é de fevereiro. Essa aqui é a de março. E por aí vai. Tá? Como que é mês a mês, Carol? Vamos lá. Abrir aqui. Isso daqui, gente, é super legal, tá? Por quê? Porque você vai ter uma visão geral do mês. Olha só. Janeiro. Aí você... Tem atividades e objetivos do mês que você pode fazer com uma espécie de tudo mesmo. Olha só. Então, aqui, ó. Dá um check. Que é pra isso. Eu imagino que seja pra isso. Aquela... Aquela parte da régua. Não sei. Aqui já tá o primeiro dia. Primeira semana, na verdade. Aqui não tem nada. Por quê? Porque a semana começa ainda em dezembro. Então, aqui, ó. Dia 1, nesse ano, foi sexta. Então, tem aqui, ó. Uma parte que eles deixaram. Enfim, você... Escreve o que você quiser. Tá? Olha aqui o tamanho. Tá do... Você pode colocar no dia e tudo mais. São três espaços pra você colocar. Escreve o que você quiser. Olha só. Aqui tá 4, 5, 6. Tá? Você pode escrever aqui. Olha só. Várias coisas. Aqui, você pode colocar por horário. Então, aqui eu tenho o médico às oito. Aqui... E aqui você pode colocar outras informações. Tá? Então, eu achei isso bem legal. Aqui no cantinho tem uma espécie de bullet. Você pode colocar aqui os seus to-dos do dia, por exemplo. Tá? Ou da semana. E isso, gente, do horário é pra todos os dias. Olha só. Tá vendo? Todas as semanas são idênticas. Tá? O que muda é quando, por exemplo, Acaba... Ó, acabou o mês. Aqui no dia 31. E atrás eles não poderiam deixar sem nada. Claro, né? É um planner. A gente não espera que eles façam isso. Olha só. Aí atrás tem essa folha aqui em branco. Que você pode... Branco, né? Pautada. De verde. É... Você pode escrever o que você quiser. Todos os meses são iguais. Então, eu não vou parar pra mostrar tudo. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã. Tá? Ok. Passou dezembro e tal. Tem aqui essa parte que tá escrito faça acontecer. Olha só. Aí que tá escrito o happy day. Sabe aquelas coisas que você sempre quis fazer? Faça acontecer. Olha só. Aí você escreve aqui. Tá? E também tem aqui, ó. Planeja e faça acontecer. Etapas. Gente, isso aqui é muito legal. Então, tipo, eu quero fazer uma faculdade. Eu quero comprar um carro. Eu quero viajar pra Europa. O que eu preciso fazer? E aí você coloca aqui prazo, gente. Isso aqui pra mim funciona demais. Tá? Eu faço... Eu fiz muito isso com a minha meta de emagrecimento. Passado umas três páginas com exatamente o mesmo conteúdo. Tem essa página aqui pra você pintar, pessoal. Olha que legal. Tá? Aqui são aquelas páginas anti-estresse. E assim, pra quem tem Instaq, você pode colar aqui depois, gente. Eu achei super legal. Ou você pode também desenhar. Tá? Isso aí é com você. Mas eu acho que eu vou colar fotinhos em Instaqs aqui. Porque eu amo Instaqs. Eu uso pra caramba. Tem também uma página que você coloca wishlist. O que eu quero e o que eu preciso. Existe uma pequena diferença entre o que você quer e o que você precisa. Eu sempre confundo. Eu acho tudo o que eu quero e eu preciso. E naquele mesmo momento. Mas eu tô melhorando. Várias folhas pautadas. Várias folhas pautadas. Olha só. Tem aqui umas quadriculadas. Que eu acho bem legal também. Pra você desenhar e tal. Aí a mesma folha que tem... Ah, gente. Tem aqui também de caligrafia. Tem as folhas em branco. Que provavelmente vão ser utilizadas pra colocar fotos também. Mas depois eu vou dar umas ideias do que fazer. Eu vou fazer um outro vídeo explicando o que a gente pode fazer com isso. Tem várias folhas assim. E aqui atrás tem uma... Aqui, ó. Um saquinho, tá vendo? Olha só. O que vem com esses adesivos. Olha só. Esse adesivo, eu vi muita gente falando dele. Mas eu não consegui entender o que que era. Olha só. Eu vou mostrar de perto pra vocês. Tá vendo? Você destaca ele inteirinho. Eu achava... Tava achando, gente. Que era gotinha por gotinha. Falei, mas como é que faz isso? Que coisa mais estranha. E aí você cola no dia. E você vai pintando. Olha aqui. Acho que agora deu pra ver, né? Melhor. E aí tem esses aqui que você cola no dia. Pra ficar fofinho. Eles mandam... Eles não mandam muitos, né? Porque aí você fica querendo comprar demais também. É, você tava dando bagunça aqui, meu vídeo? Você quer vir no pó? Vem cá aqui. Meu Deus do céu. Você quer fazer o vídeo junto? O que que você quer? O que que você quer? Ai, gente. Ele quer xeretar tudo, claro. Olha só. Tem aqui também esses... Como é que é o nome disso? Sei lá. Bolinha, né? Bolinha coloridinha pra você colocar onde você quiser. E também conseguir se organizar melhor. Eu achei o máximo esse daqui. Mas eu acho que deveria ter mais. Bem mais. O que foi? Tá com calor, gente. Tá muito quente aqui em São Paulo mesmo. Coitadinho do cachorro. Olha só. Aqui tem esse... Teardrops ou flags. Pra você também utilizar. Pra você conseguir se organizar melhor. Eu adorei. Tá? Tem também essas... Enfim, são os adesivos pra você se organizar. Olha só. Aí tem manicure, pedicure, cabeleireiro, consulta, dentista, detox. Detox. Tivei até mais detox aqui. Aniversário, festa, day off, flight, flight, voo, né? Estudar, deadline e até votar. Olha que legal. Aham, 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 aham. Que foi, meu filho? Aqui também tem um, só que esse daqui são todos... Tá vendo? Vazio. Você pode escrever o que você quiser. Tá? Atrás, olha só, virei, tem essa pasta zip, tá? Que aqui também fala a mesma coisa, capa avulsa removível, que eu acabei de explicar pra vocês. E embaixo tem esse negocinho aqui que é super legal. Olha só, estou abrindo aqui o meu zip. Tá vendo, céu? Vai, no céu. Ó. Que que é isso daqui, gente? Você vai pegar uma folha, por exemplo, que você quer colocar no seu planner, tá? Você pega aqui assim, ó, tem aqui já um adesivinho, você vai colar no seu planner, assim, na página, na verdade, que você quer colocar no planner. Colou, chega aqui e... Opa! Encaixa. Encaixou? Acabou, gente. É isso. Tá? Vem seis, tá? Ficou assim, caramba, mas seis pra mim não é o suficiente. No site da Pay Per View, vem demais. Aproveite que você tem 10% de desconto e compre se você precisar de mais. Tá? Mas, é... Aguarde que eu vou dar umas ideias do que você pode fazer com o seu Pay Per View, tá? Ou com o seu planner, qualquer planner que seja, tá? Virou, gente, uma das partes que eu mais amei deste planner, tá? É este bloquinho de notas que vem com o teu nome. Gente, é muito luxo isso. Eu amei, 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 amei. Não usei nenhum, acho que vou ficar lá economizando, tá? Porque... Ai, gente, é muito fofo isso daqui. São várias folhas. Eu não sei dizer ao certo quantas folhas são. Mas aí você destaca. Ele vai ficar com essa parte fofa aqui em cima. Seu nome aqui embaixo, você vai ficar muito mais chique. Tá? Então, é isso, gente. Eu acredito que eu falei até bastante, né, do planner. Eu realmente fiquei super empolgada. Tem outros planners por aí que você pode utilizar de acordo com o seu gosto pessoal. Tem uns que eu acho, que eu particularmente acho muito fofo, que parece uma bolsinha que ele fecha com clipe e tudo mais. Tá? Mas eu gostei muito desse da Pay Per View, tá? Enfim, ia chegar também mais rápido. Porque senão eu ia comprar um negócio de fora. Como já é fevereiro, ia demorar, sei lá, três meses pra chegar. Já ia ser, tipo, junho. Né? Às vezes parar na alfândega, tudo. E aí eu fiquei um pouco assim, de comprar um internacional. Internacional? Acho que é assim. É, não sei. Enfim. Comprar um internacional. Tá? Mas, por exemplo, da Kiki Cake, eu acho foférrimo, tá? Mas, gente, esse aqui, como eu falei, é sensacional, tá? Eu não vi nenhum que te dê cartõezinhos, que venham satélite, gente. Esse aqui de satélite, essa ideia é sensacional, tá? Então, eu realmente recomendo e digo, vão lá, comprem, vocês vão adorar. Porque eu tô super empolgada pra começar a usar, tá? Então, e chegou rápido. Isso que eu adorei, tá? Então, super recomendado, que eu pervi. Obrigada por ter enviado tão rápido. Eu adorei tudo que veio, tá? E é isso aí, pessoal. Beijos, fica com Deus e tchau, tchau. Estourado, na caixa e etc. Mas não é. Um dos produtinhos que vem dentro da caixa, dá uma pista até, né? Do que vem por aí. É a B. Pra quem não conhece, olha só. Eles vêm todos embaladinhos assim. Nesse caso, gente, ela veio, tá amassadinha porque eu quis testar os produtinhos, a gente falou pra vocês, tá? E aí você abre assim, tchau, tchau, tchau. Tá? Mas olha só, tá tudo, enfim, tudo melecado. Agora já secou. Tá? Mas, enfim. Eu fiquei tão feliz com os produtos que vieram na caixa dessa vez, que eu nem liguei se tava sujo ou não. Tá? Um dos produtos que veio e eu amei, que eu nunca tinha usado, tá? É este... Um dos produtos que veio e eu não liguei, que eu nunca tinha usado, tá?